A Porto Seguro anunciou uma nova cobertura no Seguro Viagem, que agora inclui a prática de esportes de lazer em viagens nacionais e internacionais. Até o dia 30 de agosto haverá um desconto de até 40% na contratação do Seguro, além de outros benefícios. A cobertura abrange uma variedade de esportes, incluindo radicais, desde que sigam orientações de segurança e não sejam práticas profissionais. Entre os benefícios estão 10% de desconto no aluguel de carros e na hospedagem de pets, além de 20% em planos de internet internacionais. A rede DOR descredenciou três hospitais no Rio de Janeiro, incluindo o Copa DOR, para os beneficiários dos planos de saúde da Amil, rescindindo os contratos entre as empresas. A partir de 17 de setembro, os hospitais Copa DOR, Quinta DOR e Hospital Pediátrico Juta Batista não atenderão mais os associados da Amil por motivos administrativos. Especialistas sugerem que a rede DOR pode estar pressionando para renegociar contratos. Em 2019, um conflito semelhante ocorreu, mas foi a Amil quem descredenciou hospitais da rede DOR, agora sob novo controlador, José Seripieri Filho, o júnior. O caso do motorista que fugiu em alta velocidade com um suposto assaltante na janela do carro na Barra da Tijuca teve uma reviravolta. Rafael Queiroz, o motorista, admitiu à polícia civil que forjou o assalto para ganhar visibilidade nas redes sociais. Inicialmente, especialistas afirmaram que não haveria agravamento de risco em caso de colisão. Porém, com a confissão, a situação muda e a cobertura seria negada devido à falsa declaração, como explicou Carlos Valle, presidente do Sincor Pernambuco. Queiroz responderá por falsa comunicação de crime e terá sua apólice cancelada. Confira essas e outras notícias nos links na descrição do vídeo. Inscreva-se e clique no sininho para continuar acompanhando as notícias e novidades do mercado de seguros. CQCS Destaque. Aqui você confere as notícias mais vistas da semana. CQCS Destaque. Aqui você confere as notícias mais vistas da semana.